Meus amigos, mais uma receitinha, vou fazer um bolo agora e eu fiz esse bolo de goma. Acabei de tirar do bolo, o prato tá quentinho, olha, a reda tá douradinha. Vocês vão ver aí no canal, tá bom? Tá bom? Já coloquei o caramelo aqui, ó, que eu fiz, uma xícara desse tanto aqui de açúcar, e meio copo de água, copo americano, e esses pretinhos que vocês estão vendo é cravo, pra dar um sabor no bolo, tá bom? Acompanhe eu agora aqui, ó. Olha, vou colocar aqui, é, vale a mochê, porque isso aqui é bem grande, ó, de açúcar. Se não der, eu coloco mais um pouco. Só dois doidinhos de óleo. Eu vou colocar aqui também. Uma colhercinha de manteiga, manteiga mesmo. Você pode usar uma galinha e eu vou colocar óleo. Tá bom? Vou dar um pouquinho aqui. Eu peguei o cravo da índia, pisei ele bem pisadinho, pra dar um sabor. Porque na calda já tem, e aqui no bolo também vai ter, tá vendo? Só um pouquinho, uns cinco cravos. Aí eu pego aqui na mão, agora é assim, ó. Pra ficar bem moído, pra não mastigar o cravo, viu? Só pra dar sabor. Já dei uma leve batida aqui, ó. Em três ovos. Tirei a peripa da gema, viu? Tirei a peripa da gema, viu? Vou colocar aqui também, meus amigos. Duas colheres, bem cheias, de amida de milho. E a partir da hora. Minha sambilha é pra ver, tá? Fazer dois xícaras e meia de farinha. Quando eu peneirar tudo, aí eu volto. Porque é bem rápido, a peneira é grande, olha. Colocar dois copos de leite. Ó, um pouquinho que sobrou. Tinha meio quilo, ainda sobrou um pouco. Colocar dois copos de leite. Quando eu mexer aqui, eu volto, meus amores. Eu vou amassar, meus amigos. Quatro bananinhas, maçã. Amassar no galvo. Porque quando eu for comer bolo, eu senti o gosto da banana. E banana maçã é uma delícia, né? Eu vou amassar aqui no galvo. Vou dar uma leve amassada aqui. Deixa a casca aqui. A banana maçã sempre é um pouco mais doida, mas no galvo. Vou dar uma leve amassada aqui. Vou dar uma leve amassada aqui. Vou dar um bebê com medo. Deixa uns pedacinhos assim, ó. Coloca aqui. Fazendo receita deliciosa pra vocês. Agora só meti. Colocar Uma colher Colher é grande, né? Colocar uma Meia colher Para mexer bem devagar Olha a massa Deixar aquela massa fina Deixar ela bem cremosa Sabe? Dá para ver os pedacinhos de banana no meio Além do cravo da india Que vai dar um sabor E junto com a banana Então Agora eu vou cortar essas bananas aqui Ela está preta, mas ela está Bem boa por dentro Vou mostrar para vocês A cor dela dentro Banana da terra Cortar em fatia Dividir pelo menos em três Como a cor é importante Uma vai ficar linda E eu fiz minha calda Bem, bem clarinha Para demonstrar a cor da banana No bolo Tá bom? Eu vou cortar todas Eu volto Olha As bananas Do jeito que eu Arrumei na forma Está um pouquinho grossa Mas quando ela conger Ela vai ficar bem fininha Tá cor da calda Fiz a calda bem clarinha Já sobrou um pedaço de banana Aqui, ó Quatro bananas Aqui ela está bem grande Tá, meus amores? Meus amigos Para espalhar um bolo Não precisa estar mexendo assim Para lá e para cá Não Você só vai rodando Ela assim, ó E a massa por cima Vai espalhando Por completa, viu? Uma dica aí Que eu estou dando Esse cravo da Índia Deu um sabor Nesse bolo Que você não tem noção De tanto que está gostosa Essa massa Meu forno já tem Mais de meia hora Que está para aquecer Em 180 graus, viu? Está lá aquecendo E agora eu vou para o bolo Enquanto o bolo aça Eu vou largar as minhas louças Que eu sujei Tá bom? Eu também vou agir o bolo prontinho Olha Não quis muito dourado Deixei dessa cor Para parecer a banana, viu? Porque a banana tem uma cor amarela Bem vibrante Banana da terra E agora eu vou usar Eu também vou andar